Música Novas regras do isolamento social que começam a vigorar em Fortaleza e em todo o Estado reforçam a necessidade do trabalhador não essencial usar o sistema de teletrabalho. Empregador e empregado precisam entrar em acordo sobre salário e equipamentos de trabalho em home office, por exemplo. Para esse advogado e professor de direito e processo do trabalho, nenhum chefe pode exigir que o funcionário compareça à empresa de acordo com o novo decreto. Também não pode ser alterado o salário nem vale a refeição, a não ser que a carga horária diminua. E todas as despesas decorrentes do trabalho em casa ficam por conta da empresa empregadora. Sem sombra de dúvidas, a pandemia do coronavírus e os decretos estaduais determinando o fechamento de algumas empresas, paralisação total ou parcial das atividades, difundiu o teletrabalho na nossa sociedade. Muito embora o teletrabalho já fosse regulamentado pela CLT desde 2017, a medida provisória 927, editada agora durante o estado de calamidade pública, alterou algumas situações do teletrabalho. Dentre elas, eu posso destacar a possibilidade do empregador alterar regime presencial para regime de teletrabalho sem a anuência do empregado, bastando a notificação do empregado com antecedência de 48 horas. Em regra, o empregado não pode sofrer nenhum prejuízo no seu salário e benefício quando ocorre essa alteração, com exceção do Vale Transporte, já que ele deixa de fazer uso do transporte regular durante o período de teletrabalho. E o teletrabalho consiste no trabalho realizado preponderantemente ou exclusivamente e fora da sede da empresa, através de meios telemáticos de informação e comunicação. Lembrando que esses meios telemáticos de comunicação e informação, os equipamentos, a manutenção da prestação de serviço é de responsabilidade do empregador, podendo o empregado, por questão de logística, antecipar esses valores e posteriormente ser reembolsado. Link Freitas para o Minuto Assembleia. Link Freitas para o Minuto Assembleia.